Sejam todos bem-vindos ao canal Tecnalta, eu sou o Fábio, neste vídeo eu trouxe um overview da cadeira MK10 após um ano e meio de uso, é a minha cadeira de uso pessoal e eu trouxe esse vídeo para mostrar como ela está depois desse tempo todo de uso e pessoal eu uso ela mais de 12 horas por dia. Lembrando que o link para compra e visualização de maiores detalhes vocês encontram tanto na descrição deste vídeo quanto no site Tecnalta. Agora bora lá conferir como é que ela está. Bom pessoal, eu acho que o melhor jeito para a gente começar esse vídeo é mostrando como estão as regulagens após esse um ano e meio. Então aqui, regulagem do encosto, regulagem do deslizante do assento, regulagem de altura, regulagem do encosto é uma regulagem por catraca, então a gente vai subindo nível por nível, se você subir toda ela, ela desce, então você vai nível a nível, acha a altura correta, ok? Braços, torção para dentro, alinhados, torção para fora, olha o movimento de torção do braço, pessoal, estou com a ponta do dedo na... Olha, cadeira se mexe, cadeira são 20 e poucos quilos, tá? Braço esquerdo, regulagem de altura, Então pessoal, parte mecânica, regulagens, tudo funcionando normalmente. Parte da tela, pessoal, olha o assento, tá? Agora eu vou sentar, sem deformação, do mesmo jeito de quando eu comecei a utilizar a MK10. Pessoal, quando eu comecei a utilizar a MK10, eu cheguei a pesar 107 quilos, atualmente eu estou com 90 quilos e tenho 1,80 de altura. O encosto dela tem um formato que, para o meu modo de uso, ele bateu 100%, pessoal, porque o apoio lombar fornecido pela tensão da tela, ele consegue apoiar bem a parte de baixo das costas, que é a parte mais importante. Então, para mim até já está um pouco mais alto, porque eu acho que o meio da regulagem, para mim, é o ideal. Apoia muito bem, eu deixo uma certa distância aqui atrás. Pessoal, no meu dia a dia, eu utilizo a cadeira basicamente assim, os pés bem apoiados, aqui, ó, quase não tenho contato com a borda e tenho uma certa distância aqui, ó. Se eu utilizar o deslizante do assento, eu até conseguiria vir e cobrir toda essa parte aqui. Porém, eu não gosto de ficar encostando aqui e sinto que com o assento mais para trás, a gente tem mais apoio na região lombar. Então, assim, pessoal, eu já vi alguns feedbacks e eu não concordo muito com algumas avaliações que são feitas principalmente na Amazon. Claro que pode existir uma variação no lote. Eu vi uma avaliação de uma pessoa 20kg mais leve do que eu, dizendo que o assento cedeu com pouco tempo de uso. Eu não quero afirmar que essa pessoa está mentindo, porém, eu tenho que ressaltar que isso, se aconteceu, foi decorrente de um problema único numa peça. Porque está aqui um assento com um ano e meio de uso, com um usuário que variou de 107 a 90kg, e as características permanecem iguais. Outro ponto que me chama a atenção são algumas pessoas que falam da aba da cadeira. Pessoal, olha a posição que fica a aba da cadeira. A pessoa tem que ser bem alta para ela conseguir encostar na aba da cadeira. E olha só, isso aqui é a posição normal, tá, pessoal? Olha, o que acontece? Algumas pessoas, elas acham que ela comprando uma cadeira ergonômica, ela vai ter a postura 100% reta, que seria alguma coisa assim. Aquela posição que a pessoa fica dura, com o braço junto, posição de digitação, que é a posição que os especialistas indicam. Porém, existe uma posição natural do corpo, que é a que você já está acostumado. No meu caso, esse é o modo de eu sentar. Eu não consigo ficar assim. O que acontece, pessoal? Naturalmente, a gente anda assim. Aí, na hora que você se dá conta, você vê que você está corcunda, né? Você está curvado para frente, que a posição correta seria assim. Mas eu creio que seja poucas pessoas que conseguem andar com essa postura, com esse peito empinado e a coluna 100% reta. Naturalmente, a gente já cultua essa má postura. Seja andando, seja dormindo parecendo um caracol, todo curvado. E na hora que a gente senta na cadeira, não é a cadeira que vai fazer a gente ficar 100% reto. Porque o que acontece, se você pega uma cadeira que tem um apoio lombar que se encaixe na curvatura das costas e te force a ficar reto, você não aguenta. Existe um modelo de cadeira que tem esse apoio lombar mais para cima e que ele pega toda a curvatura das suas costas. Mas como você não está acostumado com essa postura e não é uma postura confortável para quem não tem esse hábito, então o importante é você ter um apoio principalmente na base da coluna. Para não deixar todo o peso da coluna ficar curvando a base da coluna. Isso é um relato que eu estou passando para vocês com base na minha rotina. Pessoal, eu fico em média 12 horas por dia sentado. Enquanto eu encosto, olha só pessoal, eu vou passar, ele não é um encosto curvado que a aba fica empurrando o seu ombro. A aba fica acima do ombro. Na verdade, essa curvatura aqui é onde a gente se encaixa. Então, para o meu biotipo, eu achei que essa cadeira é uma das melhores que eu já testei. E aqui o que acontece? Eu tenho regulagem para cima, mais dois níveis para cima antes dela descer. E tenho essa regulagem mais para baixo. Para baixo eu acho que fica muito baixo para mim. Então, no meio termo seria o ideal. Onde que eu quero chegar? Essa cadeira pode atender uma pessoa mais alta e também uma pessoa mais baixa. Pessoal, outro ponto. Largura dos braços. A MK10 é uma cadeira de médio porte. Não é uma cadeira nem grande e nem pequena. Mas a largura dos braços, o vão entre braços, ele é um pouco maior. Então, o que acontece? Se você consegue trabalhar assim, ela vai te atender perfeitamente. Se você busca uma cadeira para trabalhar assim, você vê que seu braço vai passar no meio. E eu tenho 90 quilos. Então, aqui é um caso de você analisar se a maior parte do tempo você vai estar assim. Ou se o braço assim já vai te atender. Porque eu, particularmente, quando preciso digitar, eu levanto o braço, apoio o braço no mesmo nível da mesa e segue o jogo, pessoal. Para uma pessoa menor, existem outros modelos de cadeira que podem atender melhor se você passa muito tempo digitando. Pessoal, outro ponto. Algumas pessoas têm dúvida quanto à cadeira branca. Olha só, pessoal. Após um ano e meio, a base dela até está precisando fazer um polimento. Porém, eu estou com o braço machucado. Essa limpeza talvez eu faça num vídeo futuro, tá? Mas a gente percebe que não tem amarelado, tá? Olha só, se você pegar como referência os móveis atrás, aqui, você percebe que ela não tem amarelado. Ela até precisaria passar por uma limpeza, porque aqui tem a parte de contato com a mão, né? Tem um pouco de poeira do ambiente. Mas como eu estou com a mão machucada, eu vou deixar isso para um próximo vídeo. Pessoal, aproveitando que eu saí da cadeira, não sei se aqui vocês conseguem ver, mas o alinhamento da tela, ele é reto, ele não é curvado. Olha aqui, ó. Nessa parte aqui, você já consegue ver. Toda essa parte da cadeira, ela é reta. Tudo bem que ela cede um pouco, mas é a parte para acomodar as suas costas, tá vendo? E o apoio lombar. Algumas pessoas comentam, ah, mas a cadeira não tem apoio lombar. Pessoal, o apoio lombar, ele não é dado pela peça que se coloca atrás. Aquela peça é como se fosse um conserto do design. Algumas cadeiras têm um acento e um encosto reto, e a tela não tem tanta tensão. Então, quando você senta, você vai lá para trás e as suas costas ficam curvadas. Vocês podem reparar que isso é, geralmente, em cadeira que tem um encosto bem reto. Então, aquela peça de apoio lombar, aquilo é meio que um conserto do design. Porque uma cadeira que tem a tela com uma tensão forte e essa curvatura na região ideal, ela não necessita daquilo. Pessoal, outro ponto seria a quantidade de regulagens dos braços, tá? Olha, no meu ponto de vista, a regulagem mais importante é a regulagem de altura. A segunda regulagem mais importante seria o fechamento do braço para a cadeira conseguir se adaptar a um biotipo menor e essa situação de digitação. Outro ponto que é muito importante no braço é o apoio de braço ser semi-rígido. Porque aqui é a área de contato que você constantemente encosta o cotovelo. E, nesse caso, é uma coisa, assim, muito mais confortável você ter o apoio semi-rígido do que um braço rígido. Olha, pessoal, algumas pessoas também comentam sobre a inclinação do encosto, tá? Então, aqui, essa é a posição reta. Ela possui uma posição intermediária. Essa aqui já seria uma posição de leitura, né? De relaxamento. Ou uma pessoa que tenha a barriga um pouco mais saliente, talvez ela não se sinta confortável na posição reta. porque fica pressionando. Então, nesses casos, você também consegue trabalhar aqui numa postura nessa segunda regulagem. Essa é a terceira posição, tá, pessoal? Aqui é uma posição também de leitura, né? Se você está no momento que você quer dar uma relaxada, você tem essa reclinação, assim, não dá pra gente trabalhar. Ah, é o momento de você estar vendo algum conteúdo no computador, enfim. Então, são três regulagens, tá? O quanto ela afasta? Olha só, pessoal. São mais ou menos cinco centímetros, tá? Pra quem quer sentar mais pro fundo da cadeira, você tem essa possibilidade. Eu, como eu já disse pra vocês, eu não gosto. Eu gosto do assento mais pra trás. Até porque ele dá mais apoio na região lombar. A altura da cadeira. Eu tô com a cadeira na altura mínima. Então, a gente percebe que eu tô com a perna totalmente apoiada no chão. O que que isso faz? Faz com que tire totalmente a pressão. Então, aqui, ó, eu não tenho pressão na cadeira. Eu me sinto muito mais confortável assim. A cadeira na altura máxima, eu consigo apoiar os pés no chão. Porém, aqui eu já tenho muito mais pressão na coxa. Então, a gente sente que o peso tá distribuído entre essa parte frontal do assento e só um pouco lá no pé. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar assim. Pra um usuário mais baixo, ele precisa levantar a cadeira, às vezes pra alinhar o braço e pra ficar num nível maior. E pra conseguir acessar a mesa no padrão, que geralmente são 74 centímetros. Então, nesse caso, é recomendado o uso do apoio de pé. Que você vai apoiar no apoio e tira também a pressão dessa parte aqui da coxa. No pior dos casos, você bota o pé na haste da cadeira. Você apoiar os pés na haste não é a maneira correta de sentar. Porém, eu prefiro ficar com os pés apoiados nas hastes da estrela do que com essa pressão aqui na coxa, que não é uma coisa muito confortável. Mas o ideal é o apoio de pés, tá, pessoal? Então, aonde que eu quero chegar mostrando isso? Estou na altura mínima. Minha perna, ela está até um pouco pra cima. Então, a cadeira MK10, ela pode ser utilizada por uma pessoa um pouco mais baixa do que a minha estatura. Voltando, eu tenho 1,80m, que mesmo assim, ela vai conseguir apoiar os pés no chão. Creio que uma pessoa de 1,75m consiga ainda apoiar o pé no chão e ficar com as pernas niveladas. Então, uma pessoa mais alta também vai conseguir utilizar a cadeira. Caso ela não goste de usar a cadeira do jeito que eu estou usando, ela tem o recurso do deslizante. Então, uma pessoa pouca coisa mais alta, pouca coisa mais baixa, vai poder usar essa cadeira sem a necessidade do apoio de pés ou outros recursos. Bom, pessoal, eu acho que quanto a cadeira é isso, estou aí há um ano e meio usando a cadeira. A cadeira tirando uma sujeirinha ou outra aqui, ela está do mesmo jeito. Não tive nenhum problema mecânico. Rodas, estado normal. Estrela, estado normal. Pistão também, que é uma parte que é muito exigida, normal. Mecanismo, sistema de elevação do encosto, apoio de braços, tudo normal. Queria agradecer a todos, principalmente você que assistiu o vídeo até o final. Se restou alguma dúvida, deixe nos comentários. Na medida do possível, eu respondo todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho